Algum soldado já deu em cima de você? Já. Caralho, em 2018, mano. Eu já contei essa história... Eu já contei essa história, mas... Pô, eu tô até com pena de contar... Pena não, eu tô até com preguiça de contar essa porra de novo. Eu já contei essa história, mano. O maluco deu em cima de mim no... Feião, mano. Mas até hoje eu não sei se o cara queria comer ou se o cara queria dar. Sem zoeira. Sem zoeira. Ah, é porque assim, cara. O cara, ele... Peraí. Ai, que delícia. O cara, ele... Foi o seguinte. A gente... Ele servia num quartel e servia no outro, tá ligado? E a gente foi fazer uma missão junto. Entendeu? Ah! Tipo, foi um... Um batalhão dele destacou... No quartel que servia, tá ligado? E aí... A gente ficou no rancho, pronto. A gente ficou no rancho, tá ligado? A gente ficou no rancho... Uns três dias só pra dar uma moral lá, pra ajudar. Cara, daqui tá cheio de mosquito, mano. Já saí daqui. Pra dar uma... Pra auxiliar no rancho, né? Ficou três dias lá. E tal. Aí... Papo vai, papo vem. Dois héteros, né? Tipo... Feião. Aí no último dia que a gente já ia embora, tá ligado? No último dia que a gente já ia embora... A gente ficou lá no... A gente foi jantar e tal. Aí ficou aquela mesa. Tipo, vários... Vários caras, né? Vários militares jantando naquela mesa. E depois teve aquela resenha, depois da janta, tá ligado? Aí começamos a ver vídeo no celular e os caralho. Começamos a ver vídeo no celular. Aí... Papo vai, papo vem. Aí ele pegou meu número... Ele pegou meu número pra mandar um vídeo. Que ele achou engraçado, tá ligado? Um vídeo que ele achou engraçado. Aí... Porra. Ele... Mandou o vídeo e tal. Ah, mas não vou contar essa porra, não. Aí ele pegou o vídeo e tal. E mandou. Aí quando ele mandou, ele salvou meu número, né? Eu deixei o número dele salvo e tal. Aí passou uns dias. Passou acho que uma semana ou duas, sei lá. Passou uns dias. Ele sempre olhava meu status, tá ligado? E eu olhava os dele. Mas era, tipo... Tranquilo, hétero e tal. Aí... Porra. Um dia eu postei uma foto no espelho, tá ligado? Eu me arrumei pra sair, né? Lancei aquela camisa de time. Bonezinho da Lacoste e tal. Bolado. Outfit bolado. Relojão camuflado. Entendeu? Porra. Bermudão. Da Hang Lose. Entendeu? Fui todo surfista. Falei, porra. Vou sair, tá ligado? Aí... Postei. No status. Aí o cara mandou uma carinha de coração, assim. Aquele olhinho. Aquele coração apaixonado, tá ligado? Daquele... Aquela carinha que tem dois olhinhos de coração. Aí eu falei, caralho, porra é essa, meu nobre? Aí eu falei, aí eu falei, aí qual foi, irmão? Aí ele... Aí ele começou, não, pô, tá bonito, pô. Não sei o quê. Aí eu falei... Aí eu falei, porra, muito estranha essa parada aí, né? Aí ele falou... Aí ele só falou, pô, tá indo pra onde e tal? Eu falei, não, tô indo pra tal lugar e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, tranquilo. Acho que eu fui pra Pedra do Sal nesse dia, eu não lembro. Tem tempo, isso foi... Tem uns cinco anos já. Aí, beleza. Aí morreu o assunto, né? Morreu o assunto. Aí passou... Passou... Uns dias. Eu não lembro qual foi a... Foi essa carinha aí mesmo. Passou uns dias. Aí de novo, mano. Ele perguntou... Ele... E dessa vez ele foi mais direto, né? Ele perguntou se eu... Se eu curti a parada e tal. Aí eu falei, pô, cara. Entre homens eu sou curto, troca de tiro e troca de soco. Pô, não vai rolar não, meu nobre. Aí ele falou, pô... Aí ele tinha falado, né? Eu falei, pô, tu parei... Tu vi falando de mulher e caralho. E tu tá mandando essa. Eu mandei essa pra ele. Eu falei, pô, tu vi falando de mulher. E tá mandando essa. Aí ele pegou e falou, não. Ele falou, não, eu sou bissexual. Ele mandou essa. Eu sou bissexual, tá ligado? Eu fico tanto com homem quanto com mulher. Aí eu falei, pô, cara. Mas não vai rolar porque eu não curto, meu nobre. Eu não curto homem. Aí ele falou, mas você não tem nem curiosidade. Ainda bem que aquele vídeo da Broderage lá não tinha viralizado, né? Nem existia esse vídeo na época. Senão, fodeu. O cara ia pegar esse vídeo e usar contra mim. Aí... Aí eu falei, porra... Eu falei, pô, não vai rolar, meu nobre. Ele falou, pô, tu não tem nem curiosidade e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu não tenho não, mano. Eu nunca... Eu sempre nasci, cresci gostando de mulher. Aí ele pegou e... Aí ele falou, tá bom, então. Se eu fosse um filho da puta, eu teria espalhado pra todo mundo, tá ligado? Eu teria tirado... O cara mandava até foto dele, cara. Tipo assim, o cara, tipo... Tava deitado. Aí ele fazia... Mano, isso aqui... Eu não mando nem pra mulher esse tipo de foto, sem zoeiro. O cara... O cara tava deitado e ele tava assim, ó. Pera aí. Tipo assim, ele tava deitado e ele já ia dormir. Caralho, ele tá tudo molhado, mano. Pera aí. Ele tava deitado e ele já ia dormir. Aí o cara fazia isso aqui, ó. O cara fazia isso aqui, ó. Boa noite. Assim. Ele mandou essa. Ele mandava esse tipo de foto pra mim. Ele mandou umas duas vezes. Antes dele atacar de vez, né? Ele fazia assim. Boa noite. Meu cara... Aí eu já tinha me ligado, né? Eu falei, caralho, esse cara... Esse cara da ré no kibe. Eu já tinha me ligado, né? Falei, pô, esse cara da ré no kibe. Só que aí eu ignorava ele, né? Eu não... Ele dava as investidas e eu ignorava. Aí ele via que eu ignorava, mas ele continuava. Aí um belo dia ele lançou, tá ligado? Um belo dia ele lançou. Ele falou, pô, e aí, meu nobre? É o seguinte. Tenho interesse e é isso aí. Aí eu... Pô, eu cortei ele. Falei, pô, não tenho não, meu nobre. Se eu fosse um filha da puta, o que que eu fazia? O que que eu iria fazer? Eu ia tirar a print das conversas. Tirar, mandar a foto do cara. Ia espalhar em tudo quanto é grupo. Dos moleque. Ia espalhar pro quartel inteiro. Ah, fulano do ali em cima de mim, não sei o que, o caralho. Mas não, eu, tipo, eu ignorei, tá ligado? Aí, tipo assim... Eu fiquei com medo, tá ligado? Eu fiquei com medo, tipo assim, dele... De ele ter tomado um fora e ter ficado puto. E espalhar que foi o contrário, que eu que tinha dado em cima dele. Só que aí eu fiz o quê? Eu arquivei a conversa e deixei a conversa salva, né? Falei, pô, se esse cara inventar de começar a falar merda pra mim, começar a falar merda de mim por aí, caralho, eu vou esplanar ele, né? Vou mostrar as conversas. Falei, ó, ele que começou os caralho, eu salvei o contato dele, porra, pra manter a amizade, né? Amizade, mas, porra, eu não fico com homem, tá ligado? Aí eu arquivei a conversa e deixei guardada. Aí ele também não falou mais nada, tá ligado? Ele continuou com o meu número salvo, né? Aí passou uns dias, ele simplesmente sumiu, tá ligado? O papago me bloqueou, sei lá, sei que a foto dele sumiu. Eu também não fiz questão de perguntar, tá ligado? Aí foi isso, meu nome. Caralho, foi podre, mano. Caralho, bizarro, mano. Bizarro, não. Porque o maluco nem parecia, sem zoeira. O maluco, tipo assim, antes dele falar essas merdas no WhatsApp, tu nem dizia que o maluco gostava da parada, tá ligado? Tu nem dizia que o maluco gostava da parada. O cara simplesmente... O cara simplesmente agia normal e tal, falava de mulher, todo mundo. Todo mundo, tipo, conversava e tal e ele falava de mulher, a porra toda. Aí quando eu perguntei pra ele isso, né? Ele falou, não, eu sou bi, tá ligado? Eu falo de mulher, mas porque eu fico com mulher e com homem. Não provou o beijo com ele, mas com o amigo provou com vontade. Ah, mas é... Porra, tu quer comparar um selinho com... Transar com um homem? Ficar pelado com outro homem dentro do motel? Aí é foda, meu nome. Tu quer comparar uma coisa com outra? Aí é foda. Não faz nem sentido.